Deixa eu contar hoje pra vocês uma história incrível, envolvendo um OSNI, um objeto submerso não identificado, e o Japão, há 200 anos atrás. Relatos do incidente aparecem em quatro textos, datados de 1815, 1825 e 1835. Agora eu pergunto pra vocês, como há 200 anos atrás, objetos tecnológicos saiam de dentro das águas e atacavam pessoas sem motivo aparente? Meu nome é Tom, eu sou editor do canal Verdade Mundial, e claro, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe onde está, pessoal, aqui é um ambiente de exploração do tema ufologia. O estudo sobre os objetos voadores não identificados, tá? Então, mente aberta, muita educação nos comentários, porque a gente vai falar de um assunto que até hoje, após séculos, após décadas, ainda, traz muitas perguntas não respondidas. Se você é novo nesse canal, já vai se inscrevendo aí, deixando seu joinha, que é muito importante pra gente continuar o nosso trabalho aqui nesse canal. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os principais links do Verdade Mundial. Então, bora lá, vamos falar sobre esse assunto mega interessante. Em 22 de fevereiro de 1803, um barco misterioso apareceu na costa do Japão. Era algo que os pescadores da época nunca haviam visto, uma embarcação em forma de disco, com janelas em cima e tiras de metal embaixo. Dentro, eles encontraram uma escrita estranha gravada nas paredes, tecidos incomuns que comparavam a lençóis e carpetes. E uma passageira, uma mulher jovem e bonita, segurando uma caixa quadrada. Ela tinha cabelos ruivos e pele rosa pálida e usava umas roupas finas, também feitas num tecido muito estranho na época. A estranha visitante falava uma língua desconhecida e se recusou a revelar o conteúdo da caixa que segurava. Esse relato costuma ser associado à visita de uma suposta alienígena e faz parte de uma lenda conhecida como o Tsoro Bono, que significa navio oku em japonês. Na ocasião, os pescadores acreditavam que a mulher era uma princesa de uma terra estrangeira, exilada por ter tido um caso com o camponês. Talvez ela carregasse a cabeça do seu falecido amante na caixa e, por isso, protegesse com tanto cuidado. Por fim, os pescadores decidiram colocá-la de volta no navio e deixá-la à deriva para encontrar seu destino. Então, pessoal, isso é uma história que vem sendo contada há mais de 200 anos e traz alguns detalhes que realmente nos fazem questionar o que foi que aconteceu ali. Primeiro, por ser uma mulher com um tom de pele diferente, roupas diferentes e, principalmente, dentro de um navio um pouco diferente do habitual. Esses detalhes que eles contam sobre as roupas finas, os tecidos dentro desse navio também já foram citados várias vezes lá em Roswell, quando eles encontraram a tal nave e ela parecia ser feita de um papel manteiga, de um papel do mesmo material que são feitas as paredes em alguns locais do Japão. Lembra aquele papelzinho quase transparente? Pois bem, isso começa a fazer sentido agora, pois já havia essa conexão entre os povos asiáticos e os então chamados alienígenas dentro da história por longos séculos. E, claro, né, pessoal, falando em tecnologia, falando em avanços, a Insider, você já ouviu falar? É isso aqui, ó, tecnologia de ponta no seu dia a dia, na sua vestimenta. Quem me conhece sabe que sou apaixonado por roupas pretas e não abro mão de estar confortável, mesmo em dias quentes, né? A gente vive no Brasil, precisa estar confortável, precisa estar leve, claro, né, não estar todo amassado ali, estar com aquelas camisetas pesadas, amassadas, suadas. E tudo isso foi colocado na ponta do lápis, na criação, no desenvolvimento do material da Insider. E para comemorar toda essa tecnologia, para comemorar todo esse bom gosto nessas peças, a Insider preparou uma super promoção agora para março. Então, anota aí, pessoal, ó, ó, mas claro, né, espero o vídeo acabar, mas anotem aí. 15% de desconto em todo site para você, isso mesmo. Usando o cupom do Verdade Mundial, que está aparecendo aqui na tela, e link direto no primeiro comentário fixado aqui, você vai direto para a Insider e lá você já tem o desconto garantido no final da sua compra. E eu estou usando aqui a minha camisa preta básica, que é o que o meu guarda-roupa tem. Que é o que o meu guarda-roupa mais ama, é o que eu mais curto usar. Mas eu quero que vocês conheçam os produtos da Insider, porque eles estão simplesmente fantásticos. Tanto para o público masculino, feminino, vocês não vão se arrepender, pessoal. E eu até tive uma ideia, eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, para vocês tirarem dúvidas sobre a Insider, pode ser? Eu vou criar lá então aqui, ó, esse é o nosso Instagram, tá? Você não esquece de seguir nós lá no Instagram também, né? Tá esperando o quê? Lá eu vou abrir uma caixa sobre a Insider, para vocês perguntarem sobre a tecnologia envolvida nessas camisetas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, lisinhas. Você tira, eu tô falando por mim, tá, pessoal? Eu tiro ela do varal, eu visto ela e, ó, vou para a rua. Zero complicações. Isso para mim já é tudo, tá? Então, ó, tem promoção para vocês lá, 15% de desconto usando o cupom VERDADEMUNDIAL15. Beleza? Então, aguardo vocês usando belas peças da Insider. Valeu? Muito obrigado, Insider, por estar patrocinando este vídeo aqui no canal. Muitas pessoas acreditam que essa lenda reflete um encontro com um ser extraterrestre, não uma mulher. O barco, obviamente, não era um OVNI, pois não voava. Mas poderia ter sido um OSNI, um objeto submarino não identificado. A evidência mais convincente é a própria embarcação. Nos textos que descrevem o incidente, os homens comparavam o navio a uma panela de arroz ou um incensário. As faixas de metal e as janelas de vidro duro não eram nada que os pescadores tivessem visto antes. Pense, pessoal, com toda aquela época simples, precária para se criar, para produzir um barco, um veleiro, enfim, qualquer coisa da época, 200 anos atrás, sei lá o que tinha, 200 anos atrás, de repente aparece algo muito bem elaborado, tudo cheio de desenhos, de detalhezinhos, janelas, metais ao redor. A gente fica imaginando o que seria isso hoje, se a gente fosse encontrar. Claro, atualizando os detalhes sobre uma pessoa lá dentro, com uma aparência totalmente diferente, carregando uma caixa da qual ela não largava e sendo deixada lá no mar para que encontrasse o seu destino. É, no mínimo, peculiar essa história. E ser levada há tanto tempo, 200 anos, e ainda estão falando sobre essa história é porque pouca coisa não é. Hoje em dia, entusiastas e ufólogos associam a escrita presente nas paredes da embarcação como sendo possivelmente extraterrestre. As ilustrações foram comparadas aos símbolos alienígenas encontrados na nave que teria se acidentado na cidade americana de Roswell, no Número México, em julho de 1947. A escrita também se assemelha a dos relatos de avistamentos de ovnis na floresta de Renlanshan, em Sulfoc, no Rio Unido, no final de dezembro de 1980, o qual eu também já fiz vídeos aqui. Então, se você quiser saber mais sobre Renlanshan, tem vídeo. Quer saber mais sobre Roswell? Tem vídeo. Tem vários vídeos aqui no canal, só são mais de 700, então pega a playlist de ufologia aí, ó. Pipoca, Sofazão e Tasca, porque tem muita coisa para ser vista. E esse tipo de acontecimento tão antigo é mais que uma prova de que isso já vem há séculos. Isso não é de agora, pessoal, não é... A gente imagina a Roswell como sendo a coisa mais antiga da ufologia. 1947? Pessoal, esse tipo de texto que a gente viu aqui, esses detalhes gravados, são lá de 1800. E o mais interessante é que muitos dos avistamentos que a gente tem ao redor do mundo não tem muitas provas. Tem o relato das testemunhas muitas vezes, mas não tem as provas palpáveis. E esse relato de 200 anos atrás ainda tem as provas, os relatos, escritos em livros guardados no Japão. Onde dá detalhes sobre o objeto, sobre a tripulante que estava lá, sobre as conversações, sobre mesmo até previsões que ela faria sobre o futuro da humanidade. O que fica mais estranho ainda, como ela sabe, uma viajante do tempo, a gente já falou sobre isso aqui. Eles podem não ser de outro planeta. A gente tem umas teorias, tá, pessoal? E essas teorias estão aqui no canal. E elas são bem fortes. E a ciência, ainda de todas as teorias, é a que a ciência mais gosta. Mas eu vou deixar para vocês procurarem aí. Havia apenas o depoimento ambíguo de testemunhas. O mesmo aconteceu em todas as histórias de OVNIs que a gente conhece ao redor do mundo. Era um mistério sem qualquer evidência substancial. Já essa, no Japão, no entanto, tem uma série de documentos para examinar, como pistas. Portanto, nesse sentido, para os investigadores, é um mistério com bastante conteúdo. E existem tradições orais semelhantes sobre os tais navis Ocus em todo o Japão no período Edo. A investigação de Tanaka centra-se nos vários documentos que descrevem o incidente de 1803 e incluem ilustrações de uma bela mulher e de uma estranha embarcação. Embora citem datas diferentes, tudo parece ter ocorrido no início do século XIX. E, claro, eu quero o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo. Qual é desse navio estranho de 1803, que nunca mais se viu nada parecido? De onde veio? Por que veio? E qual era a mensagem que ele queria passar? Compartilhe com mais pessoas esse vídeo, coloque aqui nos comentários. E, claro, não deixe de se inscrever, deixar seu joinha, que é muito importante, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E conferir as nossas redes sociais, nosso site, a Insider, que está patrocinando esse vídeo. Já deixe o seu comentário aqui, o seu agradecimento à Insider, pois, graças a eles, esse tipo de conteúdo é feito aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.